Marcos escreveu o seguinte, estou concluindo uma especialização em alfabetização. Para escrever meu trabalho final, estou com dificuldade porque acho um tema batido e não consegui enxergar uma lacuna ainda para escrever. Marcos, se você está fazendo uma especialização em alfabetização, provavelmente você viu várias disciplinas dentro dessa especialização e cada disciplina tem um foco específico na questão da alfabetização. Aliás, eu entendo que seja alfabetização em língua portuguesa. Ah, é óbvio que é alfabetização em língua portuguesa. Não, não é óbvio. Porque se você buscar aí no Google, por exemplo, alfabetização científica, você vai achar. Alfabetização matemática, você vai achar. E aí alfabetização cartográfica, você vai achar. Então eu entendo que seja uma especialização em alfabetização em língua portuguesa. Quais lacunas a gente poderia ter em relação a isso? Se você é professor de sala de aula, você pode, inclusive, aplicar uma pesquisação com seus alunos. Uma pesquisa participante. Você pode investigar, por exemplo, a área de formação continuada. Eu lembro que teve uma época que existia um projeto nacional de formação continuada de alfabetizadores. E aí depois mudou o governo, mudou até o entendimento sobre alfabetização. Provavelmente você deve ter visto essa discussão no seu curso. que aí entrou o conceito de literacia. E aí isso causou um rebu danado, porque literacia foi traduzida ao pé da letra aqui no Brasil como letramento. Só que existe outro entendimento lá fora sobre o que é literacia e o que foi trazido aqui para o Brasil. E aí você trouxe uma baita de uma discussão, você pode entrar nessa discussão. Então, dentro do que você gosta da área de alfabetização, dentro do que você identifica de problema na área da alfabetização, procure essa lacuna dentro da sua vivência, dentro da sua experiência, dentro da sua observação, dentro das suas possibilidades de investigação. Tudo bem? Existem várias possibilidades de alguns temas dentro da área de alfabetização. Você pode pegar, por exemplo, a parte da literatura, a parte da oficina da literatura, a parte da literatura infantil. Ah, mas a função da educação infantil não é a alfabetização. Sim, eu sei que a função da educação infantil não é a alfabetização, mas é lá que você começa com o processo de letramento. E aí é onde entra essa parte da literatura. sei lá, estratégias de leitura, quantas estratégias de leitura tem, quantas estratégias de escrita tem para trazer nessa fase de alfabetização. Você pode falar, por exemplo, sobre o uso de tecnologia. Como que a tecnologia pode nos auxiliar, a tecnologia da informação pode nos auxiliar em relação à alfabetização? Como que jogos, jogos eletrônicos, pode nos ajudar na questão da alfabetização? Como a gente pode desenvolver metodologias ativas para potencializar a alfabetização? Bom, e aí, meu amigo, se você entra nessa discussão de metodologias ativas, o céu é o limite. Porque a gente tem instrução entre os pares, rotação por estação, você tem aula invertida, você tem várias estratégias de metodologias ativas que você pode aplicar à alfabetização. E aí, olha só que interessante. Quando a gente pega a literatura de metodologias ativas, elas acabam meio que focando no fundamental 2 e médio. Nós temos literatura que trata de metodologias ativas no ensino fundamental 1, porém, essa literatura ainda é pouca. Ainda falta literatura. Como é que eu sei? Porque eu estou orientando um mestrado que está fazendo um estado da arte sobre a produção acadêmica brasileira sobre metodologias ativas no ensino fundamental 1. E aí, dentro dessa pesquisa, isso foi identificado. A pesquisa não foi publicada ainda, então não posso dar maiores informações, mas, assim, a gente sabe que o estado da arte sobre metodologias ativas no ensino fundamental 1 é muito pequeno. E aí, olha uma lacuna aí. Para você desenvolver um trabalho de metodologias ativas, uma proposta de sequência didática, ou propostas, no plural, de sequência didática, tratando de metodologias ativas na alfabetização. Cara, isso é sensacional, isso é riquíssimo. Se você quiser trazer uma outra discussão, por exemplo, dentro da questão das crianças com necessidades especiais. E aí, como é que fica a alfabetização dentro da questão das necessidades especiais? E aí você foca em uma necessidade especial, seja ela qual for. Sei lá, o papel da família. Você pode entrar com uma pesquisa, trazendo essa questão do papel da filha. Qual é o papel da família dentro da alfabetização? Avaliação da aprendizagem no contexto da alfabetização. É, meu, se eu for ficar falando aqui, meu amigo, a gente vai embora. Então, assim, o seu tema não é batido, cara. É que você precisa jogar isso no funil. Você precisa trazer isso no funil para dar um tiro certo. Só mais alguns exemplos aqui. Sei lá, vamos falar sobre avaliação da aprendizagem. Como é que você avalia a questão da alfabetização? Segundo quem? E aí você vai pegar Emília Ferreiro, você vai pegar Teberosky, você vai pegar, sei lá, de cabeça, vai ver essas duas de cara, mas eu sei que tem... Você vai falar da avaliação da aprendizagem. Como é que é o nome daquela professora do Rio Grande do Sul? Senhor, eu estou vendo ela na minha frente, mas não lembro o nome dela. Ah, tem uma professora no Rio Grande do Sul que fala muito sobre avaliação. Ah, me fugiu o nome dela, me perdoa. Mas ela tem vários livros falando sobre alfabetização, alfabetização na educação infantil. Eu estou olhando para cima porque estou buscando aqui algum livro dela, mas eu já vi uns três livros diferentes sobre alfabetização. Luquezzi, mas... Jussara Hoffman, opa, como não? A Jussara Hoffman, por exemplo, como ela e outros tratam a questão da avaliação dentro do processo de alfabetização. Cara, o céu é o limite. Tem muito tema para ser explorado dentro dessa questão da alfabetização. Agora, é claro, você volta o vídeo, pega o papel e uma caneta, verifica essas ideias, coloca essas ideias no papel e dentro dela escolha aquela que você tem mais prazer em ler e pesquisar e descobrir novos horizontes. Valeu? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário e o seu like. Seu like é extremamente importante para ajudar o crescimento dos nossos canais, do nosso trabalho. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final, mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página, e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC Agora Vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito. Na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar. Eu não quero você com dúvida. Eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.